Fala galera do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de canal, e hoje estou trazendo um tutorial de como gravar na tela do seu celular Android 4.1.2. Então vamos lá. Ó, eu vou deixar esse gravador aqui na descrição, que é o que eu uso. E esse aí faz o download aí e pronto. Aí é fácil, é só vocês clicar aqui, gravar essa matéria, aí vai ter uma endelpil. Vocês clica no endelpil e vocês começam a gravar. E eu vou mostrar essa configuração pra vocês. Já volto. E aí galera, aqui é o que eu uso vocês. Aqui no vídeo é pre, no vídeo é gt i8190L presentes. Com base nesta dica de uso, estatísticas de uso. Esse codificador de vídeo é ffmpgm, essas coisas aí que vocês estão vendo, resolução é 400, 240 no mínimo. O número é assim, vocês podem mudar, pra ver qual é o melhor. Mas essa codificação de vídeo, se vocês mudar, buga no meu, buga. E esse daqui ó, a parte da amostragem, vocês decidem aí também. Marca de toque. Pronto, só isso eu acho. Hum, visão da câmera, tua experiência. Aqui ó, visão da câmera, vocês podem gravar lá com o facecam, seu vídeo. Eu acho que é isso, pessoal. Galera, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixe o like e até a próxima. Falou! Tchau, 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 tchau.